Vamos chegar, vai, desce, desce A casa caiu, a casa caiu, a casa caiu Fala aí galera, beleza? Hoje estamos simulando a minha vida aqui de novo Pra vocês, a rotina policial Porque não é a rotina policial E hoje estamos aqui com o soldado PH E hoje vamos estar esperando o chamado do cupom Pra gente estar fazendo a nossa primeira patrulha da noite Esperar o chamado do cupom Isso aí Opa, um chamado? Alô, é da polícia? Alô? Alô, é da polícia? Isso mesmo É, eu quero fazer o derroço aqui no meu bairro, aqui de onde eu moro aqui É, que tem um rapaz que eu sou muito alto aqui em comandar a vizinhança Entendi, é, onde fica a localidade, por favor? Fica aqui na rua Maria, número 40 É uma casa verde, a casa dele E perto do aeroporto Ok, já vamos chegar aí no local Então você ouviu, né, tenente DS? Ouvi Maria, número 40 Vamos lá então É, já estamos deslocando uma viatura até aí Obrigado aí pela atenção Ok Valeu, é nóis Então Fiquei sabendo que aqui essa localidade tá tendo muito roubo Essas lojinhas aqui, essas pizzarias aqui, mano Tá ficando ninguém, velho É, fiquei sabendo também, velho Tá ficando ninguém na rua direito Feriadão aí Fica meio difícil, né, velho É, feriadão Feriadão O Elipa ali é pros lados É, deve acontecer pra Elipa esses lados, né, velho É Então vamos tá encostando lá Deve ter muitas festas, velho É Estamos chegando no local Tá ligada na viatura aí, só pá Vamos ligar só pra avisar pra ele ouvir de longe Pra saber que a gente tá chegando, né É A casa é aqui, a casa é aqui, a casa é aqui Aqui, ó Ó o som, ó o som, ó o som Vai, já vamos chegar Vai, dá certo A casa caiu, a casa caiu A casa caiu Vai na parede, vai na parede e desliga o som Vai, 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 vai Parede Fica aí, fica aí, vou ver se mais gente aqui Vai, você também Você que tá aqui em pé da churrasqueira Vai, vai lá pra frente, vai, bora, bora Bora, meu filho Fica aí, beleza, beleza Bora, bora, bora Não tem esse negócio de calma, não Vai logo, vai logo Vai logo, meu filho Calma Vai, vem logo, meu filho Não tem tempo não, né Tem muitas ocultas, vai Calma, calma Vai, encosta na parede aí Vai logo na parede, logo Vai De quem é essa Hilux, mano? De quem é essa Hilux? É minha, é minha, senhor E por que tá sem placa? É porque ela é nova pra você dar esse dia desse, hein, senhor Mas, irmãozinho, e esse som aqui? E esse som aqui? Tá dando somzinho aí, nós tá ouvindo bem baixinho aí, senhor Baixinho não, porque eu tava ouvindo lá da outra rua Cê é louco, cê tá escutando bem baixinho, hein? É, cara, para de bater no cara, eu Cê parou, parou, parou Calma, senhor Cê é louco, mano Nós tá ouvindo, tá batendo, tá tendo aniversário aqui, senhor Da minha prima aqui Cadê? Cadê o resto dessa família? Cadê? Cadê o resto da família? Tá ali, tá ali, tá ali na casa Vou entrar lá, se não tiver ninguém Eu vou verificar aqui, tenente desse Olha, verifica esses caras aqui Pô, cara, eu vou ser e mais só Pô, mano, hein? Caraca, velho A gente tava com a música aqui de boa Os vizinhos tavam reclamando o volume desse som, velho Então manda a gente, então por que o cara, Mano, veio aqui, manda a gente abaixar A casa tá vazia, a casa tá vazia e as portas tá trancadas A casa tá vazia, não tem ninguém aí dentro Não, não tava, não O que que cês tem pra falar? Cês tão mentindo Eu não tô, não, senhor Eu não tô, não Não é eu, hein? Então o RG de vocês aí, vai Dá o RG, 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 documento, vem Vira pra frente, meu filho, vira pra frente, vira pra frente Vou verificar desse tal de RG, RG, RG Abre as penas, vai, abre as penas, vai logo, vai logo Vira pra frente Vou verificar Tá aberta, tá aberta É, por favor, cupom RG 37864X Já falei pra parar de brigar Ok, muito obrigado, cupom Caraca, velho Ó, pode pegar seu RG aí, não consta nada O RG dele não tem nenhuma passagem, Tenente DS Parou, velho, parou, parou Para os dois aí, para os dois, para Agora a AG, vê o do AG aí Tá o de AG, não consta nada É culpa do do AG Meu nome é, meu nome é Anderson Meu nome é Anderson, seu apelido é AG, né? Tá bom, já sabia o seu nome, já puxei o seu documento Você é muito ousado, sabia? Eu vou verificar o dele também Eu vou verificar o dele também Você é muito ousado, sabia? Por favor, verificar o RG 150 368 Mais X Fica parado aí, mano Fica parado, meu filho Pô, cê não leva meu carro não, por favor Cê não leva meu carro Sem placa, sem placa Daqui a pouco eu vou puxar tudo que tem nele aqui É, parece que o do outro aí puxou Caraca, velho Ele tem uma passagem por furto Ele tem uma passagem por furto O outro aqui Caraca, velho Ele tem uma passagem por furto, Tenente DS Eu não tenho nada É o outro, tá? O outro não tem nada não O outro não tem nada não Não, velho, para de atrapalhar, ô O outro não tem nada Não tem nada Ô, senhor, isso aí foi mais antigamente, né, senhor? É, antigamente? Antigamente, isso aí, dois anos atrás, senhor Fica quieto aí, ô, Guilherme Foi antigamente, cê tem o que falar pra polícia aí? Isso aí é o meu passado, senhor Já passou, já Já passou, hein? Só pra verificar o carro Se nós achar alguma coisa Os dois vão pra cadeia Caraca Tadinho, cê viu, Nelly? Caraca, sujou, mano Sujou, mano Sujou, cara Por que você não falou Eu não falei nada, caraca, sai Caralho Vamos verificar o carro aqui Fica quieto aí Vem cá, vem cá, vem cá Pra ele ficar o outro lado Pra ele ficar o outro lado Fica Pô, Marcos Tenente DS Sujou, velho Tem um... Então, uma coisa de torpecentes, velho No fundo do carro aqui, ó Caraca, velho Caraca, sujou, viado Caraca, sujou, viado Se for, amor, Tenente DS Tem torpecentes no fundo do carro Puta que pariu Oi, positivo O que cê tem pra falar? O que cê tem pra falar aí? Positivo Vem pra cá Tá correndo por quê? É pra cá, dia É pior Tá correndo por quê? A casa caiu pros dois Pode falar Toda verdade A casa caiu pros dois O que cê tava fazendo aí? Além da festa O que cê tava fazendo aí? A gente tava... Tinha droga aí Tinha droga, assim, ó Mas... Tinha droga Mas essa droga Não é da... Não é da gente Entendeu? Já tava já no carro Já tava já no carro Já... Deixa... Posso... Posso falar, senhor? Fala Eu vou escutar você Obrigado Obrigado A gente deixou o carro A... Ali na pista Ali antes Mas adivinha que botar o som alto Aí O cara veio Não sei mais o que foi o cara Mas o cara veio e botou um saco ali Aí deixamos ali Pensando Ai que era coisa nossa Ó, vocês vão mentir lá na casa do chapéu Os dois tá preso Os dois tá preso Vai Caraca, o dia Não vem Entra os dois no fundo da viatura Os dois na porta do viatura Vai logo Os dois no fundo da viatura Não chora não Eu vou... Eu vou... Eu vou levar um veículo pra delegacia Eu vou ter que ligar minha mãe Vou encostar o carro aqui Por que vocês vão colocar os outros deles? Chorar, para de chorar, porra Vai Não dá, cara Porra, eu vou ser preso, mano Meu carro, mano Meu carro, meu carro Meu carro que eu meti mão, cara Meti mão ontem Porra, mano Eles são com algum problema aí, Tenente DS? Pode... Não dá, não dá, não Pode... Pode seguir pra... Pode seguir pra delegacia Ô, Dimas, vou ter que ligar a massa pra minha mãe, cara Só pra ela ficar sabendo disso também, né, mano? Fica quieto, por favor Fica quieto Fica quieto Faz as coisas aí, agora fica aí Fica chorando Cala a boca, cala a boca Cês vão levar a gente pra onde, senhor? Não mata a gente, não, senhor Não, não mata a gente, não Nós não vamos matar, vocês vão diretamente pra delegacia Vocês estão presos Vocês não entendem? Ai, não, preso, não Para de chorar, para de chorar Por que você não pensou antes de fazer isso? Cara, gente, você tá escutando música ali, fazendo churrasco Aí, ó, o porcaria do vizinho vai reclamar Pode entrar ali, pode prosseguir Eu saio da cadeia, eu saio da cadeia, eu vou matar ele Eu saio da cadeia, eu vou matar ele Eu vou também matar ele, eu vou encher ele de bala Aí, tem gente que desce, coça o carro aí Ó, vai os dois pra aquela parede ali, ó Vai os dois lá pro canto da parede, vai Ó, de ali, ali, ali Vai os dois pro canto, vai Então, galera, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, deixa o seu like aí Compartilha pra geral, compartilha com um amigo seu E é isso aí Agradeço cada um que gravou comigo Valeu, falou e fui, galera Agora sim